Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou preparar um bolo de milho muito fácil de fazer, fica muito fofinho, delicioso e eu tenho certeza que vocês vão adorar essa receita. Gente, é tudo no liquidificador, tá? Os ingredientes são bem fácil, é ingrediente que a gente sempre tem em casa, tá? Então, eu vou passar aqui a medida aqui dos ingredientes, mas também vou deixar na descrição do vídeo para você não ter nenhum erro na hora de preparar esse bolo, tá? Então, o bolo de milho, ele é delicioso e agora chegou a época de festa junina, né? Ou festa julina também e aí, gente, é tradição, né? O bolo de milho tem que ter na mesa. Então, vamos lá para a receita. Então, gente, aqui, olha, uma lata de milho escorrido, tá? Tira aquela água do milho, escorre na peneira para fazer o bolo. Pode ser uma lata ou um sachê também, tá? Quatro ovos inteiros, meio copo de óleo, uma garrafinha de leite de coco, uma pitadinha de sal, uma colher de sopa de fermento em pó para bolo, uma xícara de flocos de milho, o flocão, tá? 50 gramas de coco ralado e uma xícara de açúcar. Vou deixar na descrição a medida em xícara e também em gramas, tá? Tem pessoas que preferem preparar a receita usando aí a balança, pesando as gramas, ok? Vamos lá para o preparo. Vamos começar aqui colocando os ovos. Quebra sempre separado, tá, gente? Para não estragar a receita. O óleo. O milho. Vou raspar aqui. O leite de coco. Vou bater esses ingredientes aqui, aí depois eu coloco os outros, tá? Primeiro, esses líquidos aqui. Gente, eu vou mostrar para vocês a xícara que eu uso como medida. Tem muita gente que me pergunta a medida da minha xícara. Eu sempre deixo na descrição, tá? Então, a minha xícara é essa daqui que eu uso para receitas. Ela mede 250 ml. Não dá para vocês ver. Eu acho que não dá. Mas é de 250 ml, tá? Então, eu tenho essa xícara aqui, olha. Tenho essa medida aqui também. De 125, olha. Eu uso como medida na receita. Essa daqui é de 50 ml. Então, o kit que eu tenho de medidas de xícara, tá? Então, para vocês que têm dúvida, a minha xícara é essa. Olha, gente, já bati, tá? Desculpa a imagem, tem um pouco de sombra. Mas desconsidera e vamos focar na receita, tá? Vou colocar o açúcar. Vocês estão vendo que fácil de fazer esse bolo, gente? O açúcar. O flocão. Olha, se você não quiser bater os secos no liquidificador, pode despejar o líquido e misturar os secos, que é o açúcar e o flocão, numa vasilha, tá bom? Vou colocar o coco, um pacote, de 50 gramas, tá? E a pitada de sal. Aqui eu vou dar uma leve batida, só para misturar aqui os ingredientes. Já vou recolhendo aqui, organizando, né? Para não ficar tanta bagunça na cozinha. Gente, eu já bati, olha. Coloquei aqui uma colher de sopa de fermento, tá? E olha, a massa fica assim, meio líquida mesmo. Mas é normal, é assim mesmo o bolo, tá? Agora eu vou colocar na forma. Gente, eu untei a forma com margarina e polvilhei fubá. Mas você também pode polvilhar a farinha de trigo, tá? Unta aí do seu gosto. E aqui é só despejar na forma. Agora eu vou levar ao forno por mais ou menos 40 minutos. De 35 a 40 minutos. Mas aí, após os 30 minutos, você pode fazer o teste, tá? Do palito ou colocar a faquinha se sair limpa, porque o bolo está assado. O tempo de forno depende de cada forno. Tem forno que é mais potente que o outro. Então, às vezes, adianta, né? O tempo ou atrasa um pouco mais. Então, eu volto com vocês assim que o bolo estiver assado. Gente, aqui está o bolo assado. Olha que lindo que ficou esse bolo, gente. E o cheiro de bolo de milho maravilhoso. Agora eu vou cortar uma fatia desse bolo, mostrar pra vocês a maciez que fica esse bolo. Ele fica molhadinho. Delicioso, tá? Ele ficou no forno 40 minutos. No meu forno. A 180 graus. Agora eu vou cortar aqui um pedaço. Olha que fofinho que fica. E não fica aquele bolo seco, não, tá? Olha, eu vou cortar uma fatia aqui bem generosa. Aí ele fica muito macio. Olha aqui. Gente, é muito gostoso esse bolo. Olha. Douradinho por baixo. Hum. Vou provar aqui. Gente, se você gostou dessa receita, desse bolo, clica aí no gostei. Deixa um like que isso ajuda muito aqui o canal, tá? Compartilha essa receita com as pessoas que você gosta. E se você não é inscrito, clica aí no botãozinho inscreva-se e venha pra cá. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Aqui tem muita receita, gente. E alguma receita dessas você vai gostar. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.